A galera tá esperando a nossa turma chegar Pra passar a noite dançando, mexendo pra lá e pra cá E esse é o nosso som pandangueiro, ele vai me contagiar Tudo que é bom dura pouco, então venha balançar Venha, venha balançar Venha, venha requebrar 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 A galera tá esperando a nossa turma chegar Pra passar a noite dançando, mexendo pra lá e pra cá E esse é o nosso som pandangueiro, ele vai me contagiar Tudo que é bom dura pouco, então venha balançar Venha, venha balançar Venha, venha requebrar Venha, venha balançar Venha, venha requebrar Esse é o som da turma Venha, venha balançar Venha, venha balançar